Música 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 . 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 Atatti sem parou de volta Ati sem parou de volta O time de festa é o cinto morro O time de festa é o cinto morro O morro tá chegando, o morro! Ih, rapaz! Vai dormir de novo, o morro! Não, não, não! Espera aí! É! É! Eu tá aí! Eu vou parir lá pros lados! Eu vou parir lá pros lados! Oxi, tô mandando você sentar lá pros lados! Ei! É a cara de pé desse ciúme! Um sentado aí no mundo! E aí? Ai, Dedé! É do palinho! É irmão aí, Dedé! Já vem! Ó! Ainda não tem que ter emover o que ele tá. É! É! Você... O que? É! É do agosto! Pode ir pra vir pra ele também! É! É que é o que ele de pra lá. É! 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 Vai vir pra cá, ô! Pode ir pra cá, ô! Pra você que eu fui na vaga, é por tanto! É porquê! Cadê o jantar? Jantar não é X? É o Maquin aí, irmão. O Maquin tem 50 não. É o Maquin. É o Maquin é novo assim. É o Maquin é novo assim. É 29. Mas não podemos botar agora. Ele jogou 28. Ele jogou 28. Ele jogou 28. E ele jogou 28. Aqui! 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 Vai para o Maquin. Vai para o Maquin. Chamou outro cara para a zaga. É! Vai para o Maquin. Vai para o Maquin. Vai para o Maquin. Aqui! Vai para o Maquin. Ah, toma. Obrigado. Com licença em Baltimore. Você tem que esperar na boca. Olha Rafael. Está sem goleiro, Rafael. Está sem goleiro, Rafael. Está sem goleiro, Rafael. Olha essa por você. Olha aativa. Rapaz, tá sem goleiro, rapaz Rapaz, no meio não, rapaz, no meio não Bota no chão, bota no chão No meio não, mano Bota no chão pra sair jogando, rapaz Rapaz, dá o gol Ei, o time do Anacim vem Ei, Anacim vem Um bolso, aí Tem um cinhozinho, é um bolso E tem um cinhozinho, é um bolso Tem um cinhozinho, tem um cinhozinho, tem um cão pra eu não Eu tenho um cão pra eu não É, Anacim vem Eu não vou, tem um cinho de 50 anos E aí Obrigado. . 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 Acompanhe. 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 Não Stack recebeu esse! Acompanhe. Acompanhe. O 5 cansou, tia! Troca com o Saúl, Marvão! Se gostei do maior pé, viu? Uma postura, uma da bomba tirada! Ape tudo isso aqui, hein? Ele jogou em Coloura muito cedo, jogou em Carmaú, não lembro? Dava para botar trinta e trinta aí? É, eu não quis ser! Até o João Juvinho! Ô treinador! Vinte caras! O Felipe, que tem uma pessoa! Mano, tem um socorro de teto! Ele sai, olha ele sai! E aí? O que vai ficar na piscina? Olha isso, olha isso! Olha agora, olha agora! Ae, agora ela viu! Ae, agora ela viu! Ae, agora ela viu! Ae! Ae! A CIDADE NO BRASIL a gente joga assim, embaixo pra cima a gente joga assim, embaixo pra cima já vamos decimar vai por cima a gente matiu o leão decimal, o carro pegou todo eu entro eu vi que tava aí nesse carro, vai tirando vai pra ir pra cima tá na hora, tá na hora tá na hora tá na hora tá na hora, tá na hora tá na hora tá falando o que esse carro faz pro Rio Vai botar três agente, ó Vai botar três agente, a outra não escapa nada Vai deixar a lamba? Vai botar três agente, a outra não escapa nada Vai botar três agente, a outra não escapa nada Vai botar três agente, a outra não escapa nada Vai botar três agente, a outra não escapa nada Vai botar três agente, a outra não escapa nada Vai botar três agente, a outra não escapa nada Vai botar três agente, a outra não escapa nada vai 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 pega pega é o Matheus é o Matheus é o Matheus é o Matheus quem? vem é o Matheus é o Matheus é o Matheus não é é é não não em Amém! Ai de barocona! Não me paro! Amém agora você tá ali! Que tirou rapaz! Olha que lindo! Ei, ei! Cê tá ali rapaz! Caralho! Calma! Segue de palma aqui, é um pau. Ah, é racinho de pau. É um pau sozinho, ó. Puxa, caralho! Ei, não vai casar! Tira esse gago, Tiago! Tira esse gago, Tiago! Aí, dá o gol, Tiago! Vai dar o pau aí! Tira esse gago! Tira esse gago! Tira esse gago! Vamos voltar aí, vamos voltar aí Bora, Magão, vai parar não, Magão Ele olhou pra parede fixar o que tem aqui Magão, canção, saia A gente vai dar uma amarela aí É, aí você vai botar pra ele Cansou, tira o cara Cansou, aí tira o jogo, vamos aí Vamos, tira o seu radego Vai, vai falar É mais fácil fazer o gol contra, meu amigo Tira o seu radego A gente vai derrubar Ele foi pro poço O outro morreu, é lancabuloso Tava um peito Mas precisa, é a minha cultural, tá com medo, é? Outro peito Um caos Um rio Um rio Um rio Não mas não Não, não Ele cresce O lugar ainda está aí, tem cidado. Já nem, falei já nem. Depois faz matar ele e mais não. Ficou ele? Não, quem tem que trocar com o Maté é o carro que está no carro. O Maté tem que trocar com o carro que está no banco, Sérgio. O Maté tem que trocar com o carro que está no banco, Sérgio. Por que ele não vem aqui desse tipo? É, Sérgio. Vai, vai, vai. Está seca essa boca. Vai, vai. 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 Vai ser direto por que ficou meio tos aqui atrás. Ei menino, ei menino, ei menino, ei toidão, ei número oito Lapão, vai pra ali, vai pra ali, vai pra lá, vai, vai pra lá, vai, sim, vai, pode cair, vai mais, pode ir mais. Vai pra cima dele, vai, 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 tem três, vai, vai puxar pro meio de novo menino. Vai, puxar pro meio de novo, vai puxar pro meio. Você não acaba aqui direto, você não sai não, tem mais espaço pra jogar. Poxa, esse pedido vai jogar não? Mata advogado, mata! Minha, esse filho de Serra Negra nem pode matar a jogada serve. Eram! Mateus, você não sabe fazer uma foto não, Mateus? Pelo amor de Deus, era pra ter dado aqui em baldinho. Tá dando uma queda logo. Aê, piscidu, o que que deu aí pra você? O vôlei tá saindo com vôlei e tudo. Não, você errou chute na culé não. Tem violência, tem violência aí, aí. Tem violência aí. Tem violência aí. Repetente aí. Tome na fwda, tampe na fwda, tampe na fwda! Tome na fwda, tá façando a fwda! Tome na fwda! Eita, pomeI! Tome na fwda! Tome na fwda! Tome! quando ele passou pra fazer a falta e aí e aí e aí e aí e aí Na ordem? Na ordem? Na 2.8 Vai virar Vai virar, os caras estão aqui no goleiro Vai virar, os caras estão aqui no goleiro Vai virar, os caras estão aqui no goleiro Vai virar aqui mais, tá tudo acolhado aqui dentro Fica um aqui na perna da área Leva aí, moleque lá pra cima do goleiro, moleque, vai pra lá Leva aí, moleque Volta não, não volta não Não volta não Não volta não, nem volta não, acho que a bola vem Não volta não, acho que a bola vem Ganha O campeonato desse ali está ali com a premiação Aquele certo pro time da linha não é bom não Acaba, tá aí, acaba todo o banco É verdade São Pedro Tem uma boa A bola vai virar aqui É verdade Tem uma boa A bola vai virar ali Jogou, moleque? Primeira! Ah, pega aí, homo! Acabou! Tem que botar... Não sai em gol. E onde é que os camarrões viram? Tem que ir por um empalho, não, 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 não. Tem que ir por um empalho, não, não, não. O homo, não. Tem rio de comer bem, não. Só para chutar. E aí sai gol. Ele pode bater o mar não em dois rios. Tem que ir por um empalho. Ah, pô, 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 pô. Tem que ir para quem bater em barrer e para um gol, não aí. Tem que ir para o jogo. Olha, se ficar um esquerdo e um direito na bola, ele vai ter que ir para o jogo. Tem que reitar a barreira para dois cavas batendo. Tem três cavas na barreira. Tem três cavas na barreira e está sobrando dois. Porque o cavalo não abre lá do outro. Bate aí, pega o mano, pega o. temiro. Opa, paolo que pira. É para tomar. Balte aí e o homem na frente. Opa. Bate aí e o irmão. É isto strodo ali. Tem que marcar a padeza. Falde,� Claudio. これ por dificuldade. É de novo, para palavra. Não tem de novo. É onde é para nós? Não são! Não são! Não são! Não são! Não são para frente! Tentou nós! balance-se! Vai! Bora paly! Ê paly! Vem! Sem bola paly! Ah! Sem bola paly! E aí, Felipe, você acaba, Felipe. 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 Não volte não, joguei Vai, retraquinho Saú, não vai lá pra tá aí não Fica aqui, ó, lá em todo mundo Com o pé, com o pé Com o pé, com o pé Com o pé, goleiro, é quebrado assim, ó Ei, goleiro Com o pé, pô É, é, é Vai deixar, ele tá de futebol Vocês vão tudo ir pra... Não, não saiam não Eu vou tudo ir pra lá pra dentro Os caras não fizeram a foto Os dois gols Ninguém fez a foto no gol Agora vem, agora vem rodar de figurinha Puxa vida E aí que fizeram o nome Vai pra dentro É, tá de futebol É, tá de futebol É, tá de futebol É, você que quer, não, é Só sem pensar Vai ser porque tá cansado Eu tenho que ir pra mim para cima É, tá da bala, olha, olha Vai, vai Vamos, vamos, vai jogar, ó É, vem, vai Tu vai correr, você tem Tegas aqui, só A CIDADE NO BRASIL . 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 Uma maçana de tubarão! Vai deixar tu embater, Rio! Magarrão, tu não passa isso não, Magarrão! Para de ferrinha aí, Rio! Vai aí, Paulinho! Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe! Dá-lhe, Pito! Pito deu na cabeça do carro, rapaz! Ei, Pito, deixe ser safado, rapaz! Dá na cara do carro, você vem de quem aí, velho! Vai aí, velho! Tá doido, rapaz! Joga em bola! Cara, quando ameaçar você na frente, sabe que é rosa! Que conhece, quem dá é rosa! Que conhece, quem dá é rosa! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Fica fora do outro jogo! 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 Vai, vai, vai! Um pouco não foi Filipe. Foi Filipe foi Filipe pere! Filipe haha! Mas agora só meagam? Fique fora do outro jogo! A CIDADE NO BRASIL